Música Oi amigos, eu sou Cirilo de Romo E isso amigos meus é Happy Time E esse Happy Time amigos, eu quero agradecer aos meus pais Porque eles me deram duas coisas Alas e raízes Alas para poder voar onde eu queria, onde eu quiser ir Alas para viajar, alas para fazer qualquer coisa Com a segurança que eu tinha, essas raízes para voar Volver, voltar a casa Se tem qualquer problema, qualquer coisa Eu sei como meus pais vão ficar comigo Então isso me dá uma força, uma segurança Para voar e ir, descobrir essas coisas É muito importante, porque eu posso voar com muita tranquilidade Não tenho medo de nada Tenho raízes com meus pais Então, obrigado meu pai Obrigado minha mãe E eu os quero muito, muito Aloha